Olá, meu nome é Kelly Cristina Brandão da Silva, sou docente da Unicamp e junto com os queridos colegas Laura Baldini, Daniel Mar Pérez e Ana Paula Garcia, nós propusemos o Fórum Mal-Estar, Diversidade, Violência e Saúde Mental, que vai ocorrer nos dias 8 e 9 de outubro e integra uma das edições virtuais dos fóruns permanentes da Unicamp. O nosso objetivo com esse fórum é discutir os espaços públicos da cidade, a forma como eles são geridos, ocupados, significados e com isso a gente pretende pensar a cidade, a rua, os espaços públicos como um lugar de partilha, de criação e também, principalmente nos momentos atuais, como um lugar de resistência. Nós convidamos diversos protagonistas que representam de alguma forma instâncias diversas, então a gente vai ter palestrantes do universo acadêmico, de movimentos sociais e também profissionais que atuam em políticas públicas. Estão todas, todos e todes convidados. Confiram a programação no site dos fóruns permanentes.